Notícias, que duram alguns minutos. História de amor, que dura algum tempo. Vestido preto, que dura algumas lavagens. E se nos libertássemos de tudo, em que nada dura? Sluggy Evernew. Cor, conforto, suavidade, dura 4 vezes mais. Sluggy Evernew. Para toda a vida. Garantia para sempre. Ah, disponível também para homem. Foi no centro de estágio, Jean Malgaço, que o Desportivo Chaves realizou a sua segunda partida de preparação, com uma derrota, por um zero frente ao Famalicão, da Liga 2. A equipa flaviense, que viu o adversário com mais jogos nas pernas, mais semanas de trabalho, dominar na primeira parte, no entanto, foi Braga, aos 27 minutos, a atirar ao poste, situação mais perigosa do primeiro tempo. No segundo tempo, Chaves, com uma equipa diferente, Jorge Simão lançou novos jogadores e a equipa de Trás-Montes esteve mais forte, dominou o jogo, no entanto, um erro de Luís Alberto, entregou a bola para o golo que viria a ser feito por Diogo Torregico, decidiu este jogo-treino, o quarto já da equipa de Famalicão, o segundo da formação de Jorge Simão. Miguel Oliveira, um dos jogadores que continuam da época passada, uma época de subida, um novo ano, Primeira Liga ou o teu regresso à Primeira Liga, como é que está a correr esta preparação? Estamos numa semana de trabalho, esta é a semana de estágio, estamos a trabalhar bem, é um novo treinador, temos muitas caras novas, estamos a assimilar processos e já está a correr bem. O jogo com o Famalicão acabou por ser ali um erro defensivo a entregar o jogo que acabou por um zero, mas que relações tiraram? Nós, todos os jogos, todos os jogos são para ganhar, seja um jogo particular ou seja um jogo oficial. Nós temos que tirar as relações negativas e tentar melhorá-las e tentar corrigi-las e as ações positivas tentar fazer melhor. E é isso. Um regresso à Primeira Liga, depois do ano de ajudar os Chaves a subir, por isso que perspetivas a nível pessoal para esse regresso? A nível pessoal é tentar fazer o meu melhor e ajudar os Chaves a fazer um bom campeonato. O Desportivo Chaves continua à preparação para a nova época, o regresso à Primeira Liga 17 anos depois, neste fim de semana. Sábado, às 5 da tarde, tem mais uma partida de preparação frente ao Vitória, a equipa de Guimarães no torneio do Centenário da Pova do Varzim. No domingo, dependendo desse resultado, terá o jogo de terceiro e quarto classificados ou o jogo da final desse torneio na Pova do Varzim. Tchau! 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 Tchau!